A dinastia, pessoal, a família que vai comandar a França nesse período, desde Luís XIII, XIV, XV, XVI, é a dinastia dos Borbons. Essa dinastia não vai só comandar a casa real francesa, essa dinastia dos Borbons também tem reis em outros locais da Europa. Naquela época, a gente tinha duas grandes dinastias comandando a Europa. Uma era essa dinastia, a dinastia dos Borbons, e a outra dinastia que comandava a Europa era a dinastia dos Habsburgos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essas duas dinastias brigaram durante séculos pelos tronos que tinham na Europa. Fizeram guerras durante muitos e muitos anos. Na época do príncipe de Maquiavel, na época que o Maquiavel escreveu o príncipe, eram justamente essas tretas que estavam rolando entre essas casas reais. Então, um rei que era de uma dinastia do Borbons, que era de uma família tal, que pertencia a Borbons, brigava com o Habsburgos para tentar ocupar o trono do outro. Um invadia território, fazia guerra. Era muita treta entre eles. Digamos assim, o fim dessas tretas, certo? Entre essas duas casas, entre essas duas dinastias muito poderosas, vai se dar com o rei Luís XVI. Luís XVI vai se casar com Maria Antonieta. Maria Antonieta era a princesa dos Habsburgos, certo? Maria Antonieta pertencia a uma casa austríaca, certo? Que era o Império Austríaco. E, através do casamento entre Luís XVI e a Maria Antonieta, essas duas dinastias vão cessar seus conflitos, cessar os seus problemas. Eles vão assinar um acordo entre eles, ok? Isso, que teoricamente era para fazer com que houvesse uma certa tranquilidade dentro do próprio Estado francês, não deu certo, porque os franceses não gostavam da Maria Antonieta, certo? A gente vai aprofundar um pouco mais isso depois. Esses problemas dinásticos, logicamente, que vão estar no topo, mas ele vai se espalhar para toda a sociedade e para todos os extratos sociais. E isso vai chegar na burguesia. E isso vai chegar na população. Porque a população vai ser afetada por causa dessas tomadas de decisão. Então, tanto a Guerra dos Sete Anos, quanto os vários problemas que o rei de Luís XVI vai ter, vão gerar consequências cada vez maiores ao longo desse século XVIII, até que, mais ou menos entre 1770 e 1775, esses problemas vão chegar quase que no seu ápice, certo? Deixa eu passar aqui para a gente terminar. A gente já sabe disso. Estruturas sociais, sociedade em de ordem, o critério é nascimento. Então, você nasce nobre ou não nasce nobre, não existe o meu termo. Se você é filho de alguém nobre, você vai ser nobre. E se você não é filho de alguém nobre, você não vai ser nobre. É muito simples isso. Agora, tem um detalhe importante que eu quero falar para vocês. O critério de nascimento era o critério mais importante do ponto de vista social. Não confundam com o nosso critério de hoje, que é a grana. Hoje, o status social é dado a partir do momento da grana que você tem. Então, quanto mais grana você tem, mais no topo da estrutura social você é. Isso não existia na sociedade estamental. Você poderia ser um nobre pobre, por exemplo. Você poderia ser um nobre paupérrimo. Mas você ainda, do ponto de vista social, era considerado elite. Porque não era a grana que dava o status quo dentro da sociedade. Hoje, a gente está vendo uma mudança nas relações sociais, que é o número de seguidores. Se você tem muitos seguidores, do ponto de vista do status social, as pessoas se acham melhores do que outras. Ah, eu tenho 10 mil seguidores. Eu tenho pô, fulaninho de tal. Tem milhões de seguidores. Meu Deus, como ele é famoso e tudo mais. Como se o número de seguidores na rede social desse o status de diferenciação para você. É só vocês lembrarem da Gabriela... Aquela menina fitness lá. Então, não se esqueçam que, na sociedade do antigo regime, o critério de diferenciação e de status social que a gente tinha era dado a partir do nascimento e não do poder financeiro que você possuía. Beleza? Para finalizar, a gente vai ter dois grupos sociais que vão estabelecer os seus conflitos, que vão estabelecer essas polarizações. Os girondinos, que vão ser o grupo, como está no slide, da alta sociedade. Ela vai ser formada pela alta burguesia, ela vai ser formada pelos nobres, eles vão ser formados pelo clero. E os jacobinos, que vão ser o resto da população. Pequena burguesia, sansculotes, agricultores, excluídos sociais, trabalhadores das indústrias, artistas e tudo mais. Não se esqueçam, girondinos e jacobinos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pra sacar? Fácil, 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 fácil. Se ligue. Jacobinos, povão. Girondinos, elite. Acabou-se. Não tem mal o que fazer. Não esqueça. Jacobinos, povão. Girondinos, elite. Essa... Nisso, o Marx, ele é muito bom nisso. Isso aí, você não tem nem o que falar. Esta polarização entre esses estratos sociais, ele é muito forte historicamente, pessoal. Ele acontece muito o tempo todo na sociedade. É muito difícil a gente ver sociedade em que tem uma coalizão entre alta e baixa. Certo? É muito difícil isso acontecer. Na sociedade francesa, vocês vão ver isso através do girondinos e do jacobinos. Então, deixa eu botar aqui. Jacobinos, povão. Que vê uma coisa aqui. Girondinos, elite. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo? Está favorável para vocês? Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Todo mundo está públicos. Está tranquilo. Obrigado.